Ninguém dá nada de graça! Duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão! Logo mais tem Porto e Benfica! Ao vivo na EA Sports! Alô galera! Para todos vocês ligados ao vivo na tela da EA Sports! Imagens ao vivo na cidade do Porto! Aqui estádio do Dragão no Norte de Portugal daqui a pouco! Bola rolando! Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui ao meu lado para comentar cada lance! É a Liga Portugal na tela para você! É Porto contra Benfica! Eu sou um cara otimista! Estou sempre assim Villani! Acho que vai ser um jogo movimentado! Intenso! Caio tem gente que pagou o ingresso só para ver esse cara jogar! Villani ele está em segundo na artilharia da competição! Está em grande fase! Então a expectativa é alta! Caio responde para mim! Quando o couro come na casa do Noca a gente fala calma gente é só futebol! Agora quando a gente se emociona a gente fala poxa o futebol é fera! E aí? É ou não é só futebol? Claro que não é só futebol! Futebol te emociona! Tem as despedidas, as lesões, as eliminações, tragédias, títulos, viradas históricas! Momentos que você vive em família! Para quem gosta como nós é muito mais que um jogo! Ninguém vestiu mais a camisa do Benfica do que Luizão! Legal demais quando um brasileiro é recordista em um time grande da Europa Caio! Muito legal! Foram 15 anos de Benfica até ele se aposentar em 2018! Mais de 500 jogos e 7 títulos portugueses pelo clube! Apita o árbitro! Bola rolando! Vamos dessa a partir de agora! Tô curioso para ver quem toma mais iniciativa! Lei da vantagem aplicada! A bola é do Porto! Caio mesmo jogando fora de casa! Você acha que eles vão manter a característica, o estilo de jogo marcando forte e pressionando o tempo todo? Eu acho que eles vão jogar da mesma maneira, Vilani! É um estilo de jogo que propicia o erro do adversário! E que pode ser mortal se o outro time não souber manter a compostura em campo! Vai pro gol! Gol! Retoma! Afasta o perigo! Avança! Conduz! Uma boa! Julián Weigel! Vai gol! Passe interceptado! Boa leitura de jogo! Luiz Dias! Chega bem na área e corta! Luiz Dias! Já passou de passagem! Cruzamento pro miolo da área! Afasta mal! Tem jogo ainda! Tem jogo ainda! Levantou! Pode ser bom! Luiz Dias! Houve o desvio! Vem arreverso! Jarenschuk! Trabalhando a bola de pé em pé sem pressa pra tentar desempatar o jogo! Vai gol! Pode sair bola cruzada! Recebe João Mário! No travessão, voltou Pega o goleiro Tá com a sorte em dia, Caio A sorte ajuda quem trabalha Aquela bola na trave tinha tudo pra entrar Arrisca a inversão Bom corte, a jogada era boa João Mário Boa enfiada de bola Pega o goleiro, tá viva Roupa no último instante Fica com a bola dominada Que espetáculo O Porto vem pro ataque Bateu, vai fazer Os números na posse de bola Refletem bem o jogo, Vilani É um jogo bastante igual De muita marcação Tanto que a gente teve poucas finalizações Agora é ver quem sai da zona de conforto Pra tentar abrir o placar João Mário Tudo igual por aqui Esse escanteio pode levar perigo Escanteio cobrado na área Cara a cara pra fazer Lázaro Domina, toca com paciência Pra tentar desempatar o jogo Uma defesa fácil para o goleiro Evanilson Evanilson Arrisca pro gol Defende sem muitos problemas Tá aí o apito Acaba sem gol o primeiro tempo Zero a zero por enquanto Mais ou menos Vai Assim eu achei o primeiro tempo dele Caio, e você? Um cara como ele tem que ser mais protagonista A atuação é apagada até aqui Ele fez pouco Quase nada Pra tirar o empate do placar Autoriza o árbitro Começa o segundo tempo Até aqui tudo igual Vamos ver o que vem por aí Interceptado Era bom o lance A bola rebate e sai pela lateral O Benfica procura o espaço Faz a bola rodar Cortou o cruzamento Só parcialmente Segue o lance Olha o espaço O Porto pode aproveitar a beira do campo Salva o goleiro Era perigosa Erra na saída de bola Entrada feia do carrinho O árbitro viu Deu a falta Cartão amarelo Foi bem Pra não perder o controle do jogo Revemos agora o carrinho Foi pauta Veio com força desproporcional Pra fora Passou perto Que batida foi essa Caio Falta muito bem batida Mas por capricho acabou saindo do lado do gol João Mário João Mário Choco Choco Arriscado hein A bola passou perto demais E entra Luiz Dias Lúmero zero Luiz Dias Conduz na moral pro ataque Atenção Olha o gol Bloqueia bem o chute Matheus Para nele mais uma pra conta Quem sabe esse escanteio é a chance que tava faltando A torcida acredita no gol de desempate agora O técnico resolve mexer no time Vem o escanteio Bola cruzada na área Bola cruzada Mal cortada Segue o ataque Tava atento Afastou bem o cruzamento Sérgio Oliveira Olha só Bateu É gol Gol Sai o zero do placar Caio Gol de quem já tava martelando há algum tempo Amigo Tava assim Vilenio Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida O técnico tá feliz da vida com o gol Eles tão na frente agora O jogo vai ficar mais tranquilo pra eles Vilenio Eu confirmo Placar um a zero O Benfica mais pro ataque João Mário Pise com a bola Bola de bem-pé com paciência Trocando passes Cruzamento no segundo pau Afasta mal o cruzamento Segue o perigo Defesa segura do goleiro Lázaro André Almeida Rafa Perde a posse Corta o passe Para o ataque adversário Grimaldo Vertogen Cansou de esperar Volta pra armar a jogada Tem jogo ainda Quero ver A tentativa é do empate até o final Parou Quem tem pressa come cru e come quente Meu filho Impedimento marcado Partiu antes Placa levantada O técnico decide mudar a equipe Olha que troca legal entre arquibancada e jogadores em campo Linda festa Todo mundo jogando junto E os jogadores não decepcionaram Estão ganhando e seguem no campo de ataque Estão querendo o jogo Olha que bola enfiada Boa recuperação A posse de bola é deles Arbitragem ergue a placa e confirma Três minutos pra bola parar de rolar Finalzinho de jogo Querem demais esse gol de empate Quero ver Falta marcada É pro Benfica cobrar Bateu direto pra área Tentou afastar o cruzamento Não deu Segue o lance Fim de papo com a vitória do Porto O placar apertado mostra bem que foi uma vitória no detalhe E é importante saber ganhar sim também, Luga São mais três pontos pra conta deles Achei que ele jogou bem, Caio Gostei do que eu vi em campo hoje, Luga Ele fez gol Mostrou personalidade E foi importante na vitória do time Mandou bem E foi importante ver Achei que ele jogou bem Achei que ele jogou bem E foi importante ver